E aí, pessoal, tudo certo? Aqui nesse vídeo eu vou falar pra vocês um pouquinho a respeito da Cogna, que é uma das maiores empresas educacionais do mundo e também é, aqui em quantidade de alunos, uma das maiores do país. Fica ela e a Edux ali brigando pela liderança e quantidade de alunos no ensino formal, tá bom? A Cogna, pra quem não conhece, é esse ticker aqui, COGN3, tá? Ela vem passando por uma série de dificuldades, então se a gente olha, por exemplo, a receita e o lucro histórico, dá pra ver que a empresa performou bem, pelo menos em termos de receita, até o comecinho de 2020, porque a gente teve pandemia em 2020, depois foi praticamente ladeira abaixo, mas quando a gente olha o lucro líquido ou o lucro operacional, a gente vê que, na verdade, o melhor ponto, a melhor fase da empresa foi ali por volta de 2017, 2018 e que desde então a empresa vem, aos poucos, decaindo. Ela teve alguns erros estratégicos, o próprio setor teve alguns problemas relacionados com o financiamento estudantil do governo após 2015, então teve uma série de confluências de fatores que atrapalhou não somente o setor educacional como um todo, mas a própria Cogna devido a algumas decisões internas. Não vou entrar muito no detalhe aqui, senão não vai dar tempo, não quero que esse vídeo fique muito longo, mas basicamente a Cogna focava muito em expansão para o EAD e para ensino físico, presencial, com ticket médio super baixo. E para isso, fez uma estrutura gigantesca de locais físicos para dar essas aulas até 2015, 2016. E aí a gente teve o fim do FIES, ou praticamente o fim do FIES, o programa se reduziu a uma fração do que era antigamente, e o FIES, para quem não sabe, era um financiamento estudantil no qual o governo pagava a mensalidade de vários e vários alunos que não tinham recurso para pagar. Para companhias educacionais como a Cogna isso era ótimo, porque ela tinha um aluno que não ia pagar nada durante o curso, então a chance desse cara sair ou de ter inadimplência era muito pequena, então ela conseguia trazer muita gente para dentro da faculdade por causa desse programa de financiamento. Como esse programa foi secando, boa parte das empresas educacionais, principalmente aquelas focadas em ticket médio menor, como era o caso da Cogna, passaram a sofrer bastante. E aí, para piorar, a gente teve uma migração muito forte do ensino presencial para o ensino digital na grande maioria dos cursos, e embora a Cogna fosse já a líder do segmento digital, essa migração deixou toda a estrutura montada para atendimento físico, presencial, meio que inútil, ou melhor, não inútil, eu acho que é uma palavra muito forte, mas ela não era mais tão rentável, tão interessante financeiramente. Então, essas estruturas passaram a ter um custo muito grande para uma base de alunos muito pequena, e isso fez que a margem caísse e a empresa começasse a dar prejuízo. Resumindo bastante a história aqui para vocês. Desde 2015, 2016, 2017, a companhia está tentando se reinventar, se reestruturar para voltar a ser uma companhia lucrativa e que cresce. Quando a gente olha os últimos trimestres, a gente vê que parece que chegou o fim desse terror, tá? A gente vê que os últimos trimestres a empresa não está perdendo mais receita, e quando a gente olha o lucro, a gente vê que apesar do terceiro trimestre ter sido ruim, não vem mais uma porrada gigantesca negativa, igual a gente teve em 2020, tá? Então, não está dando lucro ainda, existe um risco bem grande desse negócio, mas a situação parece que está, no mínimo, virando para a estabilidade. E aqui eu vou comentar um pouquinho mais com vocês sobre o que a Cogna faz, e depois eu volto para o financeiro, tá? Eu não vou comentar tudo, porque senão o vídeo vai ficar grande, mas eu peguei aqui uma apresentação institucional super recente, de duas semanas atrás, que está lá no site de RI, que é o CognaDain, e aí você consegue ver, meu, o que é todos os ramos de atuação da empresa, qual a receita de cada ramo, qual que é a perspectiva de cada um, planejamento estratégico e etc. Eu não vou entrar em todos, quem quiser dar uma olhada lá no site, fica bem mais fácil. Eu vou deixar até o link na descrição do vídeo para vocês conseguirem pegar mais facilmente, tá? Mas a ideia da Cogna é focar cada vez mais no ensino digital, focar cada vez mais em cursos que são rentáveis, como o curso de medicina, por exemplo, que tem um alto ticket médio, isso está aqui na apresentação em algum cantinho, e focar no desenvolvimento de uma plataforma. Então eles não querem mais ser o cara que atende o aluno, eles querem atender empresas, eles estão fazendo uma migração para o B2B, um modelo que você deixa atender o aluno e passa a prestar o serviço para empresas. A ideia deles é abrir um marketplace que vai ter de tudo, tanto para alunos, quanto para empresas, quanto cursos próprios, e criar essa plataforma de educação financeira aqui no Brasil. Tem mais detalhes aqui na apresentação, mas eu não vou me estender muito. O que eu quero falar com vocês agora? Eu quero falar do valuation. Pô, será que vale a pena apostar nessa reviravolta estratégica, nesse turnaround que a gente chama aqui no mercado financeiro? Será que a companhia vai conseguir entregar bons resultados, um, dois, três anos para frente? E mais importante do que isso, se ela entregar esses resultados, qual vai ser o seu retorno como investidor ou como investidora, comprando a ação ao preço atual? Eu, Matheus, já mantive distância da Cogna faz bastante tempo, quem me conhece sabe que eu falei, ó, tá caro, tá caro, vai cair, teve decisões estratégicas erradas, a empresa vai sofrer, de fato a ação vem caindo bastante, e agora começa a chegar num patamar que parece que tem algum potencial. Já não é aquele negócio para manter dois quilômetros de distância, não é minha favorita, não gosto ainda, não recomendo posição, é importante deixar isso claro, mas já começa a ter um pouquinho de atratividade. Como que a gente faz esse cálculo? O que a gente tem que estimar? A gente tem que estimar quanto de lucro essa empresa pode dar no cenário que ela consiga, entregar essa melhoria, esse novo planejamento estratégico e volte a ser lucrativa. Quando a gente olha o histórico, você vê que ela já chegou a dar lucros aqui de dois bilhões de reais. Na época tinha uma receita maior também, mas a gente acredita aqui na Ticker11 que esse nível de margem, esse nível de conversão de receita e lucro provavelmente não vai se repetir, tá? Por quê? Porque a gente tinha o benefício do Fies, tinha uma estrutura muito mais favorável para a empresa no segmento educacional. Isso não vai se repetir de agora para frente. Eu acredito que seja possível que a Cogna entregue uma margem líquida depois de passar por essa reviravolta estratégica em torno de 6% a 10% ao ano. Se a gente jogar aqui 6% a 10% em cima da receita líquida, quer dizer que essa companhia pode entregar de lucro em dois, três, quatro anos, jogando os 10% aqui para ficar mais fácil, algo em torno de 420 milhões de reais. Quando a gente compara isso com o valor de mercado da companhia, isso daria um retorno implícito para nós se a empresa não crescesse mais a sua receita e só entregasse esse nível de margem em torno de 9% ao ano, o que é pouco. Então a empresa precisaria não somente voltar a ser lucrativa com esse nível de margem que eu estou falando para vocês, quanto voltar a crescer receita bastante no médio e longo prazo para trazer um retorno razoável para o investidor. E é diferente você ganhar 9% agora, você tem que esperar 3 anos para talvez, se tudo der certo, a empresa conseguir entregar esses 9% de retorno em 2025 para depois começar a crescer depois de 2025, depois de 2024. Então assim, já não é aquele negócio que fique muito longe, mas também não me parece que a aposta aqui tem uma simetria favorável. A Cogna precisaria entregar um retorno muito grande, uma margem muito grande, que eu acho difícil eles conseguirem entregar, já que essa questão da plataforma ainda é muito incipiente. Tudo bem, a plataforma pode ter uma margem mais alta, mas durante muitos e muitos anos boa parte da receita e por consequência do lucro ainda vai depender da sua estrutura voltada para o ensino superior, tanto o ensino presencial quanto o ensino digital. Então acho difícil entregar uma margem muito maior do que isso, pelo menos no curto prazo. E aí a empresa precisaria dobrar, triplicar a receita para conseguir trazer um retorno razoável para o investidor num prazo de 5, 8 anos mais ou menos. Eu, Matheus, acho que isso é muito difícil de acontecer, porque quando a gente olha a concorrência, como por exemplo a Edux, que a gente gosta bem mais aqui na Ticker 11, você vai ver que a Edux já se recuperou da crise e ela está tendo uma performance muito melhor que a Cogna. Então ela já está voltando a crescer receita, ela mal perdeu receita com a crise de 2020 e apesar de sim ter sofrido pra caramba com a pandemia, todas as empresas educacionais sofreram, ela já está conseguindo apresentar resultados positivos nos últimos trimestres. Então perceba que a principal concorrente está muito melhor posicionada nesse mercado, nesse nicho, mesmo com um momento difícil. E não somente ela, a Cogna, dentro das empresas do segmento educacional, é de fato a que está apresentando nos últimos trimestres o pior desempenho. E assim sendo, não me parece que ela está em posição de competir, de ganhar mercado tão cedo. Por isso, apesar de não ser, meu, fuja com toda a sua velocidade possível da Cogna, mas já foi, eu ainda teria um pé atrás, eu ainda não teria posição em Cogna, mesmo ao preço atual. Talvez, se cair mais uns 50%, 60%, aí começa a fazer sentido, né? Porque aí se ela entregar a margem que eu estou falando pra vocês, em 2, 3 anos o retorno sobe pra 18%, aí começa a ficar legal. Mas nesse nível de preço, manteria a distância. É isso, qualquer dúvida, pergunta, qualquer coisa, estou à disposição, só escrever aqui nos comentários. E se você não me segue aqui na Ticker11 ainda, não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever e ativar o sininho pra receber outros vídeos de análises rápidas de uma empresa como essa daqui. Abração e até mais!